A Banda, desde a data da fundação, 1843, 23 de janeiro, que, interruptamente, existe até hoje, o que é de salientar, porque todos sabemos que, ao longo da vida, muitas associações, digamos que, encerram temporariamente, por este e por aquele fator, e muitas das vezes depois retomam e outras extinguem-se. Mas a Banda de Cabareiros, de facto, tem-se aguentado, desde essa data, no tempo ainda da monarquia, à custa, enfim, das pessoas fortes e rígidas, permitam-me a expressão, que nunca a deixaram cair. É muito bom ter as companhias, somos como uma família, tem sempre aquela parte, nós estamos todos juntos, e também, pois, como fui-me apaixonado pela música, é, assim, um gosto estar aqui e fazer parte disto. Parabéns, cheguei aqui por as mãos do meu pai, que também foi músico, também tocava Feliz Corne, e foi presidente da Banda durante 40 e tal anos. Aprendi com ele, e cá estou. Ajuda porque, pronto, a Banda é constituída por... tem elementos de várias idades, e alguns dos mais velhos não tiveram a formação que estes mais novos têm agora. E, portanto, todo este entrosamento dos mais novos que têm alguma formação com os que não têm tanta formação, eles ajudam-se uns aos outros e faz com que o resultado seja positivo e isto tem-se visto ao longo dos anos, com a evolução que a Banda tem mostrado, até a cidade de Braga, em todos os eventos que a Banda participa. Sim, tipo, nós temos, no meu naipe, há vários tipos de idades, desde os mais novos a dos adultos e as mais velhas, e eu gosto bastante porque o colega que está ao meu lado é o mais velho do naipe, e ele tem sempre aquelas histórias de quando era mais nova aqui na Banda. Há, evoluiu muito. Os músicos estão muito mais bem preparados, como a Escola da Banda, a Escola da Banda funciona com professoras formadas, com cursos superiores, e funciona muito bem. A Banda tem evoluído, portanto, todo o investimento que tem sido feito no país a nível musical, com conservatórios, academias, a Banda também tem lucrado com isso. Temos aqui uma pequena, não está nada institucionalizado, mas temos aqui uma pequena parceria com o Conservatório de Música de Karlskelbanken, com o Conservatório de Música de Bom Fim também, e temos uma escola de música aqui, da escola mesmo própria da Banda, que está a trabalhar e está a criar músicos, e, portanto, os músicos cada vez têm mais formação e conseguem-se adaptar, hoje em dia, a qualquer tipo de repertório. O trabalho torna-se, é aliciante juntar todas estas diferenças de idade. No entanto, os mais velhos aqui ajudam muito os mais novos, quase como os padrinhos dos mais novos, então, há aqui um respeito muito grande tanto os mais novos que têm pelos mais velhos e toda esta ligação tem sortido de efeitos. Eu apenas vou gerindo aqui as expectativas uns e dos outros, até a nível de repertório, até na escolha de algumas peças que eles querem tocar, os mais novos querem tocar, os mais velhos dizem que também querem tocar aquelas antigas que nós tocavamos. Pronto, estivámos aqui fazendo aqui um conjunto se dentro de um lado, se dentro de outra parte tudo vai ao seu ritmo e corre bem. Desejo que a banda continue sempre, que nunca para e que estes elementos novos todos que estão na banda, que são muitos, que não desistam da banda e que continuem sempre. Esse é o lema justamente da banda musical Cabreiros. Honrar o passado rumo ao futuro. E nós vamos sempre transmitir isto a todos os jovens, até porque a banda será deles, naturalmente que as coisas renovam-se. e honrando o futuro, honrando o passado, nós estamos a garantir o futuro. E o futuro está exatamente na mão de todos estes jovens. Esse é o nosso desejo e que a banda continue forte, jovem, forte, e é isso que nós pretendemos. Isto tudo tem que, só acontece com o empenho, com a dedicação e com o compromisso de todos. Música 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 Música